Hello, morecos! Tudo, tudo, tudo bom? Hoje, finalmente, eu vou revelar esse mistério que vocês tanto me perguntaram. Sério, eu nunca vi uma coisa ser tão pedida como esse vídeo de como eu tô editando minhas fotos ultimamente. Então, como vocês que mandam nesse canal, eu faço tudo o que vocês querem, o que é que vocês pedem. Eu tô aqui pra gravar todos os meus segredos, tudo que eu tô usando pra editar minha foto. Mas se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita e me segue lá e comenta na minha última foto. Hashtag, vim do YouTube, que aí eu vou lá no seu perfil pra te conhecer e te stalkear, beleza? Aproveita também e se inscreve no canal, ativa o negócio do sininho, que a gente vai ter vídeo segunda, quarta e sexta. E de vez em quando, até uns extras aí vai rolar também. Dá o seu like maroto nesse vídeo e agora sim, vamos conferir esse vídeo. Então, gente, basicamente o que mudou na minha edição é que agora eu tô usando o Lightroom. Algumas das fotos da viagem, eu usei o Lightroom do computador. Só que no final das contas, não vai fazer muita diferença, porque o do aplicativo é de graça e tem bastante função que a gente pode usar e transformar a nossa foto, deixar ela incrível e maravilhosa. Então eu começo pelo Lightroom, depois eu vou pro VescoCam e depois passo pelo Facetune. E às vezes em algumas fotos eu também uso o Snapseed, que também é muito bom. Então eu vou abrir aqui pra vocês fotos minhas da viagem, da Disney, pra vocês verem como eu editei. Clico aqui no rolo de câmera e vou escolher a imagem que eu quero editar e clicar aqui no certinho. E aí ela vai aparecer aqui na galeria do Lightroom e eu vou começar a editar. Eu sempre começo editando aqui pela cor, que é onde eu acho que é o mais incrível aqui do Lightroom, que ele modifica a sua foto inteira do jeito que você quiser. Ó, você clica aqui no Mist e ele vai te dar algumas cores. E tipo assim, se eu clicar nesse azul, ele vai mexer só no azul da foto. Ele vai mexer na matiz, na saturação, na luminância, só do azul. Se eu clicar no laranja, vai mexer só no laranja. Aí vai dar pra você editar a sua foto todinha, do jeitinho que você quiser. Então eu sempre começo aqui pelo laranja, que normalmente é o que é o tom da nossa pele, e diminuo um pouquinho da luminância, ó. Se você diminuir, ó, você vai ficar assim, gatinha do verão, né? E se você aumentar, você vai ficar mais branquinha. Então eu sempre gosto de diminuir um pouquinho a luminância, né? Porque eu sou muito branquela, sou nem besta, nem nada. Aumenta um pouquinho da saturação pra não ficar com a pele tão morta, sabe? Olha a diferença que já deu na pele. E aqui a gente vai mexer também no azul do céu, que basicamente é esses dois azuis aqui, ó, que a gente consegue mexer normalmente no céu. Vou começar por esse, ó, dá pra você mudar a matiz. Não sei se dá pra ver aí na câmera, ó. Ele fica aqui mais esverdeado, menos matiz. E mais matiz, ele fica mais azulado. Eu sempre gosto de diminuir um pouco a matiz. Ó, já deu uma diferençazinha. Aumenta um pouquinho da saturação. Na luminância, ou você vai deixar mais escuro, ou você vai deixar mais claro. Acho que aqui eu vou deixar só um pouquinho mais escuro, pra dar um destaque maior no céu. E basicamente o que eu editaria de cor nessa foto seria isso. Porque eu já tô achando ela bem bonita do jeito que tá. E aí eu boto em concluído. E aqui na opção do claro, você pode ir e mexer na exposição, contraste, realce. Eu gosto muito da função sombras aqui do Lightroom, porque ela é muito boa, sério. Sabe aquelas fotos que você fica escuro e o fundo fica claro? Isso aqui salva a vida, sério. Essa foto não tá com muita sombra, mas eu vou colocar só pra vocês terem uma noção, ó. Vou tirar um pouquinho das sombras, ó, deixar ela mais clarinha. Tá vendo a diferença, ó? Essa partezinha aqui, que tinha um pouquinho de sombra, ela ajeitou, ó. Tá vendo? Ficou muito legal. E aqui em detalhes, eu gosto muito também de aumentar o tornando nítido. A nitidez daqui do Lightroom é bem melhor do que a do Vesco Cam. Basicamente, o que eu faria nessa foto no Lightroom seria isso. Vou salvar no máximo disponível. E vou abrir a minha foto lá no Vesco Cam. Aí o efeito que eu sempre tô usando nas minhas últimas fotos é esse aqui, ó, A4. Que deixa a foto mais marronzinha, mais branquinha. Aí eu sempre gosto de diminuir um pouquinho, sabe? Pra não ficar também muito forte o filtro. E vocês podem ver que ele tirou um pouquinho da vida, assim, né? Do céu. Então eu vou salvar aqui essa foto. E a gente vai lá pro Face Tune. E o que eu gosto muito de fazer aqui no Face Tune é o seguinte. Eu vou em filtros. E tem essa opção aqui de luz e o escura. Eu gosto muito de fazer isso quando a minha foto aparece o céu, sabe? Eu boto um pouquinho dessa escura. Vou em tirar. Limpar. E vou aplicar só no céu. Porque isso vai dar um destaque maior nele. Porque quando a gente colocou o filtro lá do Vesco Cam, ele dá uma apagadinha na foto inteira. Só que eu não queria que tivesse apagado o meu céu. Então a gente deixa um pouquinho mais escuro. Que o céu vai ficar com mais vida, assim, mais bonito. Tá vendo, ó? Como o céu fica bem mais bonito, bem mais destacado. E aí nessa foto basicamente o que eu fiz foi isso. Mas aí a gente dá uma suavizada também aqui nessa perna que tá meio manchada. Não sei o que foi que houve. Mas eu não gosto muito de usar o suavizar. Que eu acho que deixa, assim, parecendo uma boneca de cera, né? Aí você usa, mas usa com carinho, com cuidado, né? Sem muitos exageros e tals. E pronto, gente. A minha foto estaria pronta pra postar. Maravilhosa. Incrível. Vou salvar ela aqui. E é isso, seus lindos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês a desvendar esse mistério da edição das fotos. E me segue lá nas redes sociais se você ainda não seguiu. Dá o seu like maroto. Se inscreve no canal. E o cheiro. E até o próximo.